Boa noite, Adalgisa, me respondeu seu comentário. Adalgisa, ela falou assim, só um minutinho que eu já vou responder. Adalgisa, ela falou assim, gente, ó, ela comentou no meu vídeo. A minha raiva é que não vê o que a gente faz, né? Verdade, concordo com você. Assino embaixo. A gente faz, 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 nunca faz nada, entendeu? É bem assim. E eu concordo com você, não enxerga, não sei por que que tem esses olhos cegos, viu? Chega, come, veste, dorme, tem roupa limpinha, tudo arrumadinho. Aí quando você não tá com coragem de fazer alguma coisa, quer falar assim, ah, um domingo eu não quero fazer nada não. Não tem como, tem que fazer. Que susto. Tem que fazer, porque se não fazer, aí você já, um dia que você não faz nada, você quer falar que não faz nada.